Por que 130 mil moradores da Vila Mariana agora tem motivos para sorrir? A saúde é o bem mais precioso que temos. E garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade é o compromisso de Aurélio Nomura. Há dois meses atrás foi inaugurada a UBS Vila Mariana Diogo Nomura, um espaço moderno e completo, construído com quase 6 milhões de reais em emenda parlamentar. A unidade homenageia o pai de Aurélio Nomura, que sempre lutou pela saúde da população. Essa estrutura de ponta é capaz de atender mais de 4 mil consultas por mês, incluindo odontologia, de pediatria e ginecologia, até as estratégias de saúde da família, está tudo aqui. A nossa UBS também oferece testes rápidos, vacinas e até visitas domiciliares. Imagina só a praticidade. Com uma equipe de 63 profissionais, entre médicos, enfermeiros e especialistas, você está em ótimas mãos. E não é só sobre tratar doenças, não. O foco é no bem-estar geral e na acessibilidade para todos. Esta é a 29ª UBS, que requalificamos nesta gestão e aplicamos nela 6 milhões em emendas parlamentares. Antes, esta unidade funcionava em um prédio alugado, com 35 colaboradores. Agora está em prédio próprio. Conta com 67 colaboradores, entre 7 médicos, 2 farmacêuticos, 12 auxiliares de enfermagem, 12 auxiliares administrativos e 9 cirurgiões dentistas, além de outros profissionais que vão trabalhar das 7 às 19 horas para atender a população, afirmou o prefeito Ricardo Nunes, que participou do evento. A UBS tem um modelo de atenção integral no atendimento de consulta programática e de demanda espontânea em clínica médica, generalista, pediatria e ginecologia. Esta unidade substitui a AEMA ou UBS Vila Mariana e proporciona muito mais qualidade de atendimento porque tem consultórios maiores, capacidade de realização de um número maior de atendimentos, tratamento pediátrico e para o idoso, além de equipe multiprofissional para atender a população, afirmou o secretário municipal de saúde Luiz Carlos Zamarco. Então espalhe essa notícia e vamos aproveitar ao máximo esse novo recurso incrível. Valeu por assistir! Se você gostou, se inscreva no nosso canal para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Gratidão pela sua audiência e até breve!